Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que hoje a gente tá aqui pra mais um videozinho da Felicia Rock, mais um Nerd React, mano. Então se tu gosta, mano, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 19 mil. E lembrando, se a gente bater 20 mil inscritos até dia 1º de agosto, tem um desafio que eu vou fazer cosplay de Jujutsu Kais, hein? Mano, vou fazer cosplay de Sukuna. Vai na comunidade ou procura aí no canal que tem um vídeo explicando o desafio. Mas a gente tem que, resumidamente, é bater 20 mil inscritos até dia 1º de agosto. Então tá quase lá, gente. Tá quase lá, mano. Meu Deus do céu. Enfim, hoje a gente tá com a Felicia Rock, mano. Aqui, ó. Coração da Felicia. Rap da Nobara, do Jujutsu Kais. Mano, que... Os últimos episódios do Jujutsu Kais, pra quem não viu, mano, ela foi foda pra caralho, mano. Mano do céu, com aquele martelinho e ela ganha os pregos. Jesus. Enfim, então a gente hoje, pra, né, relembrar, porque Jujutsu acabou essa primeira temporada. Então, vamos aqui com Felicia... Felicia não, né? Felicia Rock, Vou Te Exorcizar, Prod 808 Ender. Beleza? Então, deixa muito like, se inscreve no canal. Gente, na moral, se inscreve aí. E tem mais de 1.200 vídeos pra vocês verem. Então, sem mais enrolação. Tela Direct, então, deixa o teu like. Então, bora lá. Hey, Rockers. Agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais. É nóis, Felicia. Uau. Caralho. Olha esse beat. Caralho. Sinta a ressonância, vou te exorcizar. Avizem, Tóquio, que eu cheguei. A cidade grande é o meu lugar. Da vida, na roça, eu cansei. Saori, chancei, prepara que eu vou te visitar. Me tornei uma ferdiceira. Em Jujutsu de terceiro lugar. Mano, que beat, velho. Olha esse app. Caralho. 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 Gente, eu não vou te exorcizar. Minha missão muito orgulhosa. Sim. Por toda a força que tenho em combate. Então, melhor ter respeito por mim. Sou guardando para todo esse exame. Disse não tem problema. O que vai fazer? Se machucar meu rosto do ar da bebê Não tenho dó Meu prazer é sua vacilão da velha Mano, que fora pra caralho, gente O beat com a voz da Felice é sensacional, mano Deixa muito like, hein Maldição pode chegar perto Eu pego fonte e perfura Caraca, mano, sensacional Que obra-prima, mano Caralho, mano, o que eu vou dizer pra vocês, gente? Que simplesmente sensacional, mano Sabe o que eu tenho que dizer que eu curti mais e mais e mais? Foi... Deixa eu botar aqui a musiquinha, né, gente? Pra gente continuar Gente, foi esse beat em estilo rock, mano Felicia Rock, tipo, caraca, mano Foi um rapzinho top, mano Eu espero que os próximos sejam tão bons quanto esse Assim, ó... Eu venho dizer aqui, por meio desse Que é um dos melhores sons Nos últimos tempos que eu ouvi da Felicia Pelo menos na minha opinião, mano Beatzinho com a voz Esse estilo mais... Mais rapidinho, assim, mano Sensacional Pelo menos eu gosto desses estilos Então, galera Nota mil O vídeo dela vai estar aqui Vocês cliquem lá Deixa o like Vem pelo Rafa Nunes Ou então só vai lá e comenta Curte e se inscreve no canal dela, beleza? E... Enfim, mano Lembrando que Antes de mais nada A gente tá chegando aos 19 mil inscritos, né? Então dá aquela força Dá aquela moral Que, mano Tem... Vai ter... Se tu gosta de Jujutsu Kaiser Eu vou fazer cosplay De Sukuna, mano Eu vou fazer cosplay De Itador Yuji Inclusive Eu fiz Uma Tentativa de cosplay Sem tirar barba Obviamente eu vou ter que tirar barba Eu vou tirar o óculos Vou pintar meu cabelo de rosa Desafio, então Mano Só se inscreve E reage Tem mais... E reage não, né? Vai assistir os mais Os mais de 1.200 vídeos Que tem aqui no canal, beleza? Então deixa o like Valeu Valeu E fui